O Fluminense conseguiu chegar no estágio de entrosamento tão espetacular que quando o Diniz chegou no Fluminense eu pensei, cara, o Fábio vai rodar. É um goleiro antigo, nunca teve que trabalhar tanto com o pé assim durante a sua carreira, não é um cara que tem grandes habilidades como a grande maioria dos goleiros. Ele vai rodar, aconteceu isso com outros goleiros ao longo da carreira do Diniz, infelizmente. Mas não, o Fábio, não vou dizer aprendeu, mas ele evoluiu nisso. Hoje ele é importante para a saída de bola do Fluminense. Ontem não, no último jogo contra o Inter, ele driblou dentro da área um recurso, óbvio, de defesa dele. E assim, isso mostra como o time do Fluminense comprou toda a ideia do Diniz. E como a composição do Fluminense é sensacional. Ao mesmo tempo que tem um time rápido pelas pontas, tem o Keno, tem o Arias, né? É um time também que sabe quando tem que pôr a bola no chão, que sabe quando tem que trabalhar mais ela. E aí vem um fator importantíssimo. Um time que precisa de poucas ações, de poucos ataques, de poucas chances para vencer uma partida, Esse time vence competições. O Fluminense, contra o Internacional, foi massacrado a partida inteira. Nem foi uma grande partida do Fluminense, não. Eu diria na segunda partida, no segundo jogo. Mas teve duas chances. E o Fluminense fez os dois gols. Na primeira partida, contra o Inter, quando perdia de 2x1, com 1x1, e o Inter pressionando, Teve uma chance e empatou o jogo. E isso foi fundamental para o resultado da volta. E aí você tem uma defesa alta, pesada, mas que ao mesmo tempo consegue qualificar a saída de bola, o Nino, o Felipe Melo, com as suas viradas de jogo e com as bolas longas que ele dá ao longo do jogo. Apesar que errou muito no primeiro jogo contra o Internacional. Então, e aí pela lateral, o Marcelo, que ajuda também no meio campo. O Samuel Xavier, um cara que vai muito ao fundo, que cruza muito bem. Aí mais à frente, você tem um meio campo qualificadíssimo. O André, que traz um dinamismo para o meio campo sensacional, que está em todo lugar do campo. O Ganso, que é aquele cara mais pesadão. O 10 mais clássico, só que distribui habilidade e uma visão de jogo absoluta. Então é um time perfeitamente equilibrado e perfeitamente encaixado dentro do que o Diniz quer. E aí chega na final da Libertadores. Enfrenta o Internacional, enfrenta o Argentino Júnior com uma propriedade avassaladora. Enfrentou o River fora de casa, dentro de casa. Um caminho difícil, que consegue convencer. Tem um lance. Em alguns jogos especiais, o Fluminense bate alguma coisa nele. Que ele faz partidas horrorosas. Aconteceu contra o Vasco. Não foi uma partida tão horrorosa assim. Vamos lá. Mérito muito do Vasco. O Vasco jogou bem. Conseguiu dominar as ações. Não, mas conseguiu ser bastante efetivo contra o Fluminense. E aí chega numa final contra um Boca. Bem meia boca. Empatou todo. Vai ser um aqui. Júnior. Né? Na minha opinião, eu... Pelo futebol eu aponto o Fluminense como favorito. Vai estar no Maracanã e tudo mais. Mas não pode subestimar os caras. Aquilo que eu disse. A importância de aproveitar bem as oportunidades. O Boca deve vir fechado. Né? Foi assim que jogou contra o Palmeiras e outras partidas. Tanto é que o Palmeiras teve que dar milhões de chutes de fora da área ontem. O gol do Piqueires saiu assim, dessa maneira. Milhões de cruzamento. Porque a defesa compacta, né? Congestionando a área, o meio campo. Então tinha muita dificuldade de trabalhar ali pelo meio. E aí tinha que finalizar de longe. O Fluminense, com esse recurso de aproveitar bem as suas chances. Precisa de uma, duas bolas. É isso, cara. É isso. Não tem nada a ganho. Tem muita coisa em jogo. Vai ser o título mais importante da história do Fluminense. Se ele vencer. Se o Boca ganhar, vai empatar como o maior vencedor da história de Libertadores. Jogão. Não tem nada a ganho. Pra mim, o Fluminense é favorito. Mas a história dessa Libertadores até aqui, pra mim, é a do Fluminense. O trabalho do Diniz. Excelente trabalho. A frente dos tricolores. E tem tudo pra ser um bom jogo, afinal. Deixa o like. Se inscreva no canal. Comenta e compartilha. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau, galera. Comente a tua opinião. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.